E aí, beleza? Eu sou o Velberã e você está no Band Garfo e hoje vamos experimentar linguiças, mas não qualquer linguiça, as linguiças calabresa da Perdigão Ouro. As mortadelas da linha Ouro da Perdigão realmente são uma delícia, mas vamos ver se as linguiças calabresa deles também, porque tem sabores diferentes. Essa daqui é a apimentada, temos aqui a com alho e também a com ervas finas, todas elas defumadas e já estão falando aqui na embalagem mesmo que são ideais para aperitivos e com toques de especiarias. Já fazia aquela porçãozinha de calabresa para mandar quando você está lá com aquela cervejinha artesanal? Então, mais ou menos, essa é a ideia dela, tá? Não é aquela linguiça para você fritar e colocar no pão. Vamos lá abrir e ver como é que elas estão, então. Bom de Garfo, o melhor canal de unboxing de embutidos do YouTube brasileiro. Ah, vai estar difícil. Uh, saiu. Vamos lá. Ok, nossa, elas vêm bem melecadinhas aqui, ó. É, a gordurinha aí está topzera mesmo. Essa aqui é apimentada, então. Olha, nossa, é apimentada mesmo, hein? Dá para ver os pedacinhos de pimenta aqui, ó. Rapaz, essa aqui deve ser uma homenagem àquela música do Johnny Cash. Burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Vou ver aqui a de alho, do jeito que foi a outra lá, já estou esperando. Ó, o cachorro está ficando doido aqui embaixo, só com o cheiro da linguiça começou a pirar aqui. Calma, Buti, já te dou um pedacinho, tá? Dá a outra que a apimentada não dá, tá bom? Depois daquela apimentada, estou esperando que quando eu cortar aqui, vai pular uma cabeça de alho aqui do meio da linguiça. Linguiça, será que vai? Não, sem cabeça de alho. Aqui o miolinho dela. Parece que tem bastante carne, a gordura aqui também está bem bonita. Realmente parece uma calabresa de qualidade. Aí, dei aquele pedacinho ali de alho para o bote, que senão ele não ia deixar a gente fazer o vídeo, tá? Vamos abrir aqui, a de... Ervas, é realmente, dá para ver na cara dela. Tem que estar cheio das ervas. E aí está o miolinho. Fazendo as comparações de miolinho aqui então. A apimentada, a de alho no meio e a de ervas na outra ponta. Ok? Aí um pedaço ficou para o bote e os outros dois pedaços, a boltona ali já está comendo crua mesmo. Olha como é que está, tá bom? Eu gostei, hein? Tá, vamos cortar aqui em pedaços um pouco mais grossos. É para a gente pegar uma boa textura aqui das linguiças. Então já vamos fritar, tá? Ai pessoal, levanta até o dedinho para cortar. Vai te catar. Nossa senhora. Nossa. Olha ali as técnicas. É que é gourmet, minha filha. Está achando o quê? Ai, meu, esse dedinho está todo. Show. Olha aí as linguiças cortadinhas então. Muito bem cortadas, por sinal. Todas prontas para fritar. Vamos lá então, esquentar a panelinha e começar a fritura. Vamos lá então. Rapaz, está difícil de gravar esse vídeo aqui, viu? Porque cada hora aparece um para atacar as linguiças. É o cachorro, meu filho já veio aqui pegar uns pedaços, a mulher pegou um monte. Daqui a pouco não vai ter nada para fritar. Isso que não está frita ainda, né? Ela está defumada só, pô. É. Fitar um sabor de cada vez aí. E aí 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 Música Aí tá, acho que tá bem fritinha, né? Música Olha aí senhoras, querem agradar seu marido? Não é com uma lingerie nova não, ó Chega com uma porçãozinha dessa num domingão Uma latinha de cerveja, você conquista o homem pro resto da vida Vamos lá pegar os palitos então pra comer Que que é isso? Palito Paraná? Que palito Paraná é? Cadê a Gina? Cadê a Gina? Como é que eu vou comer com palito desse? Nós somos pobres Não, não, eu quero a Gina, não quero palito Paraná não, caramba Traga a Gina de volta Então tá, vamos começar aqui pelo de alho Que é essa daqui, beleza? Olha como é que ficou Olha lá Vamos ver como é que tá Hum Hum, é boa Bem salgada Nesse tamanho que eu cortei, cortando mais grosso Ele fica mais assim, sabe? Meio duro pra mastigar Mas a intenção é essa mesmo Que seria com petisco, né? Se você quer uma calabresa mais crocante Você corta tudo fininho Eu prefiro pra comer em petisco assim, né? Mas ela tá bem saborosa Tanto quanto picante também Bem salgada Eu não senti sabor de alho nenhum A Lu pegou ali um pedacinho Ela falou que tem bastante sabor de alho Eu tava gripado esses dias aí Talvez meu paladar esteja prejudicado então Pra mim ela tá salgada Salgada também tá Vou pegar mais uma aqui então É, continuo sem sentir muito alho aqui Mas a linguiça tá bem gostosa Eu gostei Vamos aqui na linguiça dos 4,20 Linguiça de ervas Aqui tá Nem te conto que essa daqui foi a Lu que fritou E a outra fui eu, né? Por isso que essa daqui tá com uma carinha melhor Não tem muito cheiro, né? Normalmente as coisas que tem ervas assim São bem cheirosas Cheirosas que não tem Vamos lá Hum É essa sim Bastante gosto de erva Essa calabresa aqui ali dá uma perfumada na boca, sabe? Você sente assim na boca toda É muito saborosa Também Essa realmente cumpre o que promete A Lu sentiu bastante sabor de salsinha, né? Fora a salsinha tem alecrim Estragão Estragão Que não estragou Que ficou gostoso Nossa, moscada E várias outras ervas Eles misturaram bastante ervas Ficou bem perfumado Bastante saboroso também E agora O de pimenta Mais uma vez As pontinhas de pimenta aqui Pra dar aquela intimidada Mostrando que os caras não tão brincando não Essa É top mesmo Primeira mordida que eu dei Eu senti um sabor meio de pimentão Eu senti um sabor meio de pimentão, sabe? Assim, o sabor da pimenta sem a picância Veio direto aquele sabor da pimenta Bem saborosa também Ela é bem salgada, né? Igual as outras E aí depois começou a esquentar, 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 esquentar Aí foi esquentando Foi esquentando E agora a língua tá até meio anestesiada Não é coisa mais apimentada Que eu já comi Só que ela tem uma picância bem acentuada assim E pô, com uma cervejinha Essa aqui deve ser top, hein? É incrível, né? Daí dá aquela cervejinha lá Pra dar uma balanceada Ó, meu Deus Ó Então, realmente As linguiças cumprem o que ela promete A de alho, como eu falei Eu não senti tanto alho assim Mas a Lu falou que tem, né? Então, ficou meio dividida aí O que eu achei é ela salgada Ela é bem saborosa sim Tá? Mas falando que é uma linguiça de alho Se não me falasse que era uma linguiça assim Uma linguiça temperada com alho Mais reforçada no alho Eu nem ia reparar Agora o que eu mais gostei É a de ervas mesmo Que ela tem um sabor bem diferente Bem legal também Só que eu gostei dessa daqui Pra comer solo, né? Que nem agora Eu não tô tomando cerveja Que eu tô trabalhando Não costumo fazer isso Às vezes eu faço Mas nem sempre Mas acho que essa daqui Não iria combinar tão bem assim Com álcool Iria ser pra outros tipos de petisco Entende? Assim, pra fazer com a família E tal Acho que essa daqui seria mais indicada Pra outros fins Eu acho que a apimentada É a melhor Então vamos dar Quatro garfinhos aí Para as linguiças Ouro da Perdigão Que é pra eu não perder Minha porçãozinha no fim de semana Hein, mulher? Vou cobrar E agora E agora deixa eu pegar Deixa eu pegar esse rapazinho aqui Aqui, ó Que ficou latindo Durante o vídeo Desesperado Pra ganhar umas linguiçinhas Deixa eu pegar aqui Essa aqui Dá uma metadinha pra você Vai ficar querendo Vai 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 Não cai na segunda vez Vai 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 Tchutchutchu Vai 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 Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um comentário para nós Falando o que vocês acharam Dessas calabresas Com temperos diferentes Clique no gostei Compartilhe o vídeo com os seus amigos Se essa é a primeira vez que você está por aqui Inscreva-se Para acompanhar os lançamentos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou!